Olá meus queridos, Salve Maria Santíssima e Valenos São José. Hoje é dia 19 de novembro e a gente segue juntos aqui no nosso Diário Espiritual da Fé acompanhando com o livro, o dueto da canção nova, Pequenas Doses de Fé. É muito bom ter a tua presença aqui, que nós possamos juntos partilhar estes bons conselhos e crescer na fé. Iniciemos em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. A incapacidade de amar e confiar faz a pessoa se perder em substância, em propósito e alegria. Por meio da confiança amorosa vão sendo arrancados de sua alma o desequilíbrio e as limitações próprias. Sem fé, o homem fecha a si o acesso a essa fonte de vida e segurança. Sempre mais se tranca no calabouço estreito e escuro do próprio egocentrismo. Desgosto, angústia e desespero são as consequências da sua reclusão, livremente escolhida. Então, meu amado e minha amada, aqueles que não têm fé vivem em situações difíceis. Aqueles que têm fé também vivem. A diferença é que pela fé nós somos iluminados. A fé nos ajuda a atravessar. Ao passo que aqueles que não têm fé vivem em desgosto, angústia e desespero. Vivem numa vida sem sentido, numa vida vazia. Numa vida que às vezes nem vale a pena ser vivida, porque não tem dentro do coração esperança. Que nós tenhamos fé, esperança. Que nós possamos realmente viver o caminho que o Senhor tem para nós com muita fé, com muita coragem, com muita esperança. Que nós possamos estar unidos a Deus e através da fé buscar, confiar, acreditar. Que o Senhor tem o plano perfeito para nós. Nas suas dificuldades, atravessando suas dificuldades, se lembre deste bom conselho deste livro. Não perca a sua fé, pelo contrário, confie. Por mais escuro que seja o túnel, no final dele brilha uma luz. É Deus te iluminando. Confie, acredite. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje acompanhar com a gente esse projeto do Diário Espiritual da Fé. Peço que você deixe aí o seu like, compartilhe com outras pessoas o nosso canal e se inscreva aqui para que você também receba as outras orações e projetos que temos aqui. Que Deus te abençoe. Amém.